O Oriente à direita do seu vídeo com seu tradicional uniforme, autoriza o árbitro, bola rolando, está valendo, começa a primeira semifinal, jogo de volta da Copa Semel. E a primeira esticada já é do Robinho lá pro ataque e chega no meio do caminho Wesley pra cortar. É um grande profissional, rapaz, que vez ou outra acompanha o nosso trabalho, mesmo estando na distância, e a gente comemorou muito a conquista dele, o professor Kamimura subiu com vitória. Olha o cruzamento, toque de cabeça, gol do Tigre do comercial. Na cobrança de falta, Matheus, subiu mais que a defesa testou firme no ângulo, inapelável para o goleiro Pedrão. Está aberto o placar do estádio Alfredo de Castilho e o confronto tá igualado. É gol do Tigre do 9 de julho, é gol do comercial. Matheus, 21 minutos jogados, primeiro tempo de partida, aberto o placar. Um para o comercial, zero para o Oriente. Que cabeceio preciso, preciso, preciso no Matheus, tá na frente o comercial. É, de certa forma fazendo justiça do que foi o jogo até agora, né, buscou mais, buscou mais, buscou mais, e acabou chegando o Matheus, né, uma bela cabeçada, vinha na corrida, tem boa impulsão, tem boa estatura, sem chance para o goleiro. Ele chegou a tocar na bola, mas não o suficiente para defender, está aberto o placar no Alfredo de Castilho. É no domínio de bola, vai escapando então, ali pela esquerda, o Felipinho, tentou o toque do comando, insiste o Felipinho. A bola voltou, na entrada da área, briga, luta ali, a equipe do Oriente recupera com o Lucas, com o Vitinho. Boa tabela pelo meio, a partida! Golaço! Felipinho, é do Oriente! Aos 33 minutos, primeiro tempo de jogo, uma batida com rara precisão, na furquilha, sem nenhum tipo de possibilidade de defesa para o Thiago, golão, golão, golaço do Felipinho. Para empatar o jogo no Alfredo de Castilho, aos 33 minutos, tudo igual, a vantagem volta para o lado do Oriente, um para o Oriente, um para o Comercial. Mas que batida precisa, que pintura de arremate, bom de bola! Olha, rapaz, é aquilo que a gente vem para ver, né? A técnica esmerada, a qualidade, né? Foi o lance de rara inspiração do Felipinho. Muita qualidade, ele dominou, evitou a distância do adversário e bateu indefensável. Lá vem o Oriente, lançamento na esquerda, boa bola para o Kaique, ele chega na área, domina a bola do Kaique, olhos dos olhos com o Zagueirão, chegou na liga de furo, cruzou para trás, achou-se no gol, defesa espetacular na volta, gol! O Elitinho do Oriente! Aos 47 minutos, primeiro tempo de jogo, na primeira bola, o Thiago foi monumental, milagroso, salvou, mas do rebote, todo oportunismo dele! O Elitinho que mete a bola no fundo do barbante, e é de barbante que ela gosta, o barbante está balançando, vira o marcador, o Oriente 47 no primeiro tempo agora. Agora, dois para o Oriente, um para o comercial, a torcida Oriente e Talibã é só festa no Fredão, Martins! Olha, rapaz, o Elitinho decididamente, ele é predestinado, né? Bola no bate e rebate ali, sobrou para ele dentro da pequena área, ele só encossou. O Fabinho curtindo a transmissão desde Avaré, um abraço para todos do Jardim Marília, valeu garoto, obrigado! Você que está com a gente aqui no Amadorzão, termina o primeiro tempo aqui no Mestadio Alfredo de Castilho, dois para o Oriente, um para o comercial. Deixa eu ver aqui o Luquinha, da equipe comercial, o Luquinha, o time conseguiu o objetivo, que era abrir uma vantagem, acabou tomando a virada, o que aconteceu? Bom dia, Jota! A gente sabia que não ia ser fácil, a gente veio, entramos com um ritmo bem alto, para conseguir surpreender eles, fazer o gol, a gente conseguiu. Porém, a gente ainda está pecando com alguns espaços, tem alguns jogadores deles que têm muita qualidade, com pouco espaço conseguem bagunçar ali no nosso meio campo. E o primeiro gol, tomamos um gol de fora da área ali, onde a gente não conseguiu cobrir direito, mas para o restante, para o segundo tempo, a gente não vai parar, não vamos desistir. A gente sabe da qualidade que o nosso time tem, a gente precisa buscar os dois gols e depois conseguir administrar esse resultado para levar para os pênaltis. Excelente! Aí o Luquinha, bastante cansado, vamos nessa aqui rapidinho. Bom, é inegável que você vai ter que dar uma resposta para aqueles cornetas ali. Define o golaço que você fez para nós aí. É que eu acabei de falar, eu tive uma chance anterior ali, uma bola até mais fácil, eu acho que eu estava mais perto do gol. Acabei errando ali, na segunda, graças a Deus aí, deu tudo certo aí, pude pegar bem na bola e empatar o jogo. Agora eu estava dizendo a transmissão aqui, os caras que não jogam não concordam, eu sou como você, eu joguei também, então vou entrar em um acordo aqui. Porque aquilo ali é típico de quem tem habilidade no futebol de salão, né? Pequeno espaço, achar uma definição. Ah, um pouquinho, né? Quero ir lá no salão, você tem que pensar um pouco mais rápido, mas é o que eu falei, Deus abençoe ali na segunda oportunidade, fiz o gol, vamos seguir, vamos seguir. Então vamos restabelecer a verdade aqui, deixar uma brincadeira do lado. Que oriente tem que fazer para administrar essa considerável vantagem que tem, faltando 45 minutos para acabar? Ah cara, acho que é administrar até certo ponto, a gente não pode dedicar de jogar, porque o nosso time tem qualidade para fazer mais gols, como a equipe deles também. Dois times de qualidade para acabar no pé. É jogar, é marcar e a hora que tiver o contra-ataque, tentar acelerar para matar o jogo. Não ficar só marcando, porque senão ela vai acabar perdendo o jogo. Tem jogo de Ribeirão para jogar aqui? Sim, sim. Aí, beleza. Cracaço de bola, rapaz. Ele, na verdade, ele é de Barra Bonita, né? Mas hoje ele mora em Ribeirão Preto. Eu já transmiti jogo dele no salão, jogando lá pelo Barão de Mauá. A bola vai rolar no segundo tema, mas rapidinho, Foguinho, qual foi a conversa nesse intervalo do primeiro para o segundo com os jogadores do comercial? Tem mais vontade, né? Mais gana, né, cara? Parar de transferir a culpa. O time é o coletivo. Errou, errou o coletivo, mano. Chamar a responsabilidade. Colocamos o Vitor ali para tentar acertar esse meio ali. Está muito espaçoso, muito aberto. Praticamente só um mordendo e o resto assistindo, né? E vamos dar aí 5, 10 minutos aí. Vamos sentir como é que a equipe vai voltar para a gente poder, quem sabe, mexer. Está aí o Foguinho. Bola rolando no segundo tempo e já vem o time do comercial para a primeira batida. A bola passa à esquerda, vai em campanha e a persistir o resultado. Coroado para fazer a grande final. Lá vem bola para a área, saiu o Pedrão, tirou ele o toque por cobertura, vai pintar o gol do comercial. Gol! Juninho Marília, é do Tigre! Aos 38 minutos, segundo tempo de jogo para colocar mais lenha nessa fogueira, para colocar pimenta no final do jogo. Na saída do Pedrão, ele espalmou e aí o Marília, por cobertura, bateu com extrema precisão no fundo do barbante. O jogo está empatado 2 a 2. O comercial tem pouco mais de 5 minutos para conseguir a virada e levar a decisão para os pênaltis. 2 a 2, empata o jogo comercial. Vai pegar fogo no cabaré esse final de jogo. Olha, Rafa, aí é um prêmio merecido para quem buscou, para quem se determinou. Adversário incansável, valorizando, olha lá o comercial. Olha, o Oriente chegando, batida para o gol, a bola saiu no arrebate do Vitinho. E aí, meu amigo, as coronárias do torcedor do Oriente pulsam, pulsam. Vai terminar o jogo, apinta o árbitro! Final de partida do Alfredo de Castilho, num sufoco danado. O Oriente confirma sua presença na decisão. É o primeiro finalista da Copa SEMEL de Futebol Amador. 2 a 2 no segundo jogo. Primeiro jogo foi 3 a 1 para o Oriente. E o Oriente, mais uma vez, chega a decisão da Copa SEMEL de Futebol Amador. Um de cada lado, Rafa. Primeiro o Ale, da equipe do comercial. Ale, qual a avaliação que dá para fazer a luz? Ainda é a emoção do jogo, né? O comercial está fora da decisão. Cara, infelizmente, a gente tomou uma virada mais uma vez. Começamos o jogo bem. E quando a gente fez o gol, deu um apagão no time, tomou uma virada. Agora é levantar a cabeça e seguir. Beleza, qual foi a maior dificuldade que o comercial encontrou no jogo? Ah, ficar com a bola. Ali na frente também a gente está precipitando na finalização. Finalizando de qualquer jeito. Mas é isso daí. Um ganho, outro perde. Beleza, está aí o Ale, bastante abatido, é evidente. Deixa eu ver aqui o Falo. Farofa, primeiro o nosso comentarista, José Luiz, quer saber por que Farofa. Farofa, primeiramente, bom dia. Farofa, por causa da TV Colosso. Detetive Farofa. Uma vez eu falei que eu era um detetive, os caras lá na minha cidade. Aliás, o Alva piou no Detetive Farofa. Fiquei bravo e agora pegou. O Farofa, qual a sensação, né, rapaz? Um time que nem o Oriente, sempre foi um time vencedor, mas estava algum tempo fora do pódio, fora de uma decisão. Chega com o Mertes. Qual é a sensação e qual for o fator determinante que dê essa condição para você buscar o time da temporada? Rapaz, eu estou chegando agora meio que na reta final. Participei de um ou dois jogos, mas deu para ver que o time tem qualidade para caralho. Tem o Vitinho, que é um excelente jogador, o Robinho, o Macalé, os dois goleiros top. Então, é um time que está aí, não é à toa, né? E sem querer, sem esquecer de exaltar essa torcida que faz toda a diferença. Mas a sensação é, pelo menos para mim, é de estar participando aqui, é de dever cumprido. Que um elenco desse tem que chegar. E se Deus quiser, vamos ser campeão. Então, você vai para o Arial, manda um abraço para o Silinho e fala para ele o seguinte. Que você pisou no mesmo palco onde ele pisou um dia com a camisa do Santos. E por coincidência, o Silinho está pisando lá no palco da sua terra, em Havaí. Arial vai estar jogando lá agora. E se Deus quiser, lá nós vamos ganhar os três pontos também. Vou mandar um abraço para o Silinho. O Silinho joga demais. Aí, eu paro, pô. É lá de Arial, viu, Silinho? Tá aí. Alegria total por parte do pessoal do Oriente. Agora, o espaço vai ser evacuado, né? Afinal de contas, vem o jogo principal.